Oi galera, a gente está aqui no Maracanã para fazer a cobertura do Fluminense e Palmeiras, o Fluminense precisando dos três pontos para poder sonhar com a vaga na Libertadores, no G6. O Palmeiras é um time que está lá em cima da tabela, está um vento aqui frio no Maracanã, vou mostrar para vocês o time no aquecimento e eu espero que o Fluminense hoje obtenha a vitória. E finalize mais e seja mais produtivo e que a gente faça um bom jogo. Eu vou botar para vocês um pouquinho e vou dar uma amostra de como está bem vazio o Maracanã, está bem vazio o Maracanã, hoje a Júlia não pôde vir, eu estou no lugar dela. E um beijo para vocês e eu vou virar a câmera para vocês darem uma olhadinha de como está o Maracanã aqui, está bom? Aqui é a Sul, para vocês verem, eu vou dar uma aproximada, tá? Essa é a Sul, para vocês darem uma olhadinha. Bem vazio ainda, são 15 para as 6. Aquecimento do Fluminense. O Palmeiras não entrou ainda. O Palmeiras não entrou. Muito pouca gente mesmo. Eu ia fazer com a minha câmera fotográfica, mas eu preferi fazer com o telefone mesmo, que para mim é muito melhor, né? Porque eu não sou muito habilidosa. Olha, o Palmeiras entrando. A torcida do Palmeiras está ali, naquele cantinho ali em cima. Agora eu vou dar uma amostra aqui dos camarotes aqui embaixo. Aqui é a tribuna de imprensa, tá? E aqui um pouquinho do camarote para vocês aqui embaixo. O camarote do Fluminense fica aqui. Aqui fica o presidente, tá? Bom, gente, eu espero. Hoje nós temos alguns desfalques, muitos pendurados aí, jogadores pendurados com dois cartões, com um cartão. Vamos ver o que... Eu já postei aí nos stories as escalações de Fluminense e Palmeiras para o jogo de hoje, tá? E vamos ver o que a gente vai poder esperar desse jogo. E vamos... E ainda tem gente chegando, tá? Um beijo para vocês. Eu vou encerrar aqui, que eu preciso dar uma carregadinha no telefone e me preparar aqui para o jogo. E vamos esperar que o melhor aconteça, que venham os três pontos. E que seja um bom final de domingo para a gente ter um bom feriado. Tá bom, galera? Um beijo aí da galera da Fluminense e a gente aqui, coletiva pós-jogo. E a gente aí fazendo a cobertura para vocês do máximo de informações possíveis aqui do Maraca. Tá bom? Beijo, até daqui a pouco. Tchau! Tchau!